Eu quero agradecer também por estar me ajudando a sempre permanecer no seu caminho, que é o melhor caminho de se estar, que é na presença do Senhor. Eu quero passar a ler aqui em Salmos 20, 7 e 8, que diz o seguinte, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus, uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. A parte A do versículo 8 diz o seguinte, uns encurvam-se e caem. O que é que eu entendo desse versículo? Eu entendo que muitas pessoas estão ali ministrando sua confiança de maneira errada. Aí você me pergunta, mas Robson, alguns estão depositando sua confiança de maneira errada? Mas como? Eu lhe respondo. Muitos estão administrando sua confiança de maneira errada porque estão depositando sua confiança em coisas úteis, coisas que não lhe edificam, em coisas que não agradam a Deus. E com isso, acabam se frustrando e caíram e se decepcionando. Mas a parte B do versículo 8 diz, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Nós, o povo de Deus, o povo que deposita sua confiança inteiramente em Cristo, pois quando depositamos a nossa confiança inteiramente em Cristo, somos verdadeiramente edificados, avivados e nos enchemos de fé. E sabe por que nós nos enchemos de fé? Por que nós nos enchemos de fé? Porque nós sabemos que se depositarmos a nossa confiança inteiramente em Cristo, Ele não vai nos decepcionar. Ele não vai. Ele não vai nos decepcionar. Porque Deus é fiel. Deus é fiel e Ele cumpre o que Ele diz. E lá em Números, no livro de Números, diz o seguinte, Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Por isso que Ele fala, o que Ele promete, Ele cumpre, com certeza. Pode ter certeza disso. E seja a luta que você está passando, a prova, você tem que ter certeza de uma coisa, que essa prova é só aqui no mundo. No mundo, o mundo é imperfeito. Nós só alcançaremos a perfeição quando chegarmos lá no céu. Você pode ter certeza. Você vai, aqui no mundo, você vai sofrer lutas, você vai ter lutas, problemas. Mas em João, diz o seguinte. Diz o seguinte. Glória a Deus. João, diz o seguinte. Tem de bom ano. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ano. Eu venci o mundo. Diz o Senhor, meu Deus, essa noite. Ele venci o mundo. Você também pode vencer. Eu agradeço a oportunidade. Eu agradeço.